Círculo das Santas Rosas de Santa Terezinha Vamos iniciar hoje uma jornada de sete dias com a força, com a proteção e com a fé de Santa Terezinha neste tratamento espiritual E neste primeiro dia, nesta primeira rosa, vamos rezar com muita fé Coloque aqui abaixo o seu nome, a sua intenção, o nome das pessoas que você quer que sejam abençoadas por Santa Terezinha Vamos começar com muita força e muita devoção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Tereza do Menino Jesus durante os vinte e quatro anos que passou na terra Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço Neste momento, coloque sua intenção, seu pedido para Santa Terezinha Se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Terezinha Cumprindo, mais uma vez, sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida Neste momento, mentalize uma rosa, sendo entregue a você por Santa Terezinha Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha, do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Assim seja Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Legenda Adriana Zanotto